Escolha imagens e gráficos também são muito importantes. Frase, pode ser de um autor conhecido ou pode ser uma frase sua. Escolha frases, imagens que falem por si, ou seja, que você não tenha que as comentar. O que estávamos aqui a dizer é imagens que apoiem aquilo que está a dizer. E depois, é como se fosse um resumo naquele gráfico, os gráficos são maravilhosos, as frases também são maravilhosas, porque é como se fosse o rodapé, o fecho de cada ideia. Tem uma ideia e tem ali uma imagem. As pessoas fixam as imagens e fixam a ideia que lhe está a passar. Portanto, escolha muito bem os sublinhados daquilo que está a dizer, para mostrar ao mesmo tempo, mas escolha também palavras, frases neste caso, gráficos de resumo de tudo aquilo que disse com os pontezinhos todos. Veja que depois aquilo fica lá a imagem e a imagem fala por ela. Está lá a imagem e a pessoa associa a imagem a tudo o que foi dito antes. Também pode chegar à conclusão na sua apresentação que não quer ter nenhum apoio deste visual. Não tenha, mas só facilita a atenção e o foco do seu destinatário, da pessoa que o está a ver e ouvir. Tudo que puder deitar a mão é bom. Imagens, palavras, tudo que for visual ajuda. A decisão é sua.